Música Hoje nós vamos comemorar o Dia Internacional da Redonda. Isso mesmo, não é bola, é a pizza. E estamos num lugar muito especial aqui no Taiti, um ótimo restaurante aqui do Guarujá que está festejando esse Dia Internacional dessa tão querida pizza. Um prato que foi tão aceito por todos nós brasileiros. Música A ideia é sensacional, nós já estamos no terceiro festival da pizza. Que ideia, como é que surgiu essa ideia? Vamos começar com o Jairo. Ah, isso é sonho antigo, né? Porque é uma data comemorada mundialmente, né? 10 de julho é o Dia Internacional da Pizza. E já faz tempo que a gente vier namorando e tal, porque... E aí há três anos atrás nós resolvemos fazer o primeiro e graças a Deus foi um sucesso. O ano passado também foi bem legal e estamos aí num terceiro evento já. E a lenda do festival, quer dizer, você vem, come pizzas maravilhosas e você ainda leva para casa, olha, a lembrança do prato, não é isso? Quer dizer, tem cliente que tem uns três já, desde o primeiro e o segundo e vem para pegar, exige, né? Tem. E esse ano também uma outra história interessante é que alguns clientes, mesas maiores aí estão sendo premiados com a coleção. Leva os três pratos. Além do belo vinho, hoje é um dia realmente... Todos os dias aqui no Taiti são especiais. Bom, agora vamos falar do Manduba. Manduba está vindo com novidades. A Maria, olha, como você é criativa, hein, Maria? Eu não sei como é que você consegue ter tanta ideia nova. Manduba vai vir com uma novidade agora, a partir do dia 17 de julho. Você que me ouve em São Paulo, no ABC, aqui no litoral. Qual vai ser a novidade que o Manduba vai fazer? Que é diferente de tudo que nós temos aqui no litoral, com certeza. Em São Paulo ainda não sei, vou pesquisar. Qual vai ser a grande novidade? Tcharam! Um buffet de frutos do mar. Como é que vai ser isso? Você imagina que você vai chegar no Taiti Manduba a partir do dia 17 e você vai encontrar uma mesa farta com mais de 30 opções de frutos do mar. Você vai poder comer lá desde uma deliciosa lagosta grelhada, um camarão ao curry. Você vai poder comer uma maravilhosa salada de lula. Lula recheada com gorgonzola. Tem pratos exclusivos, maravilhosos, pipoca de camarão, eu quero ver onde foi visto. Meu Deus do céu! Agora conta como é que vai funcionar isso daí. Você paga um valor único, um preço único e você come à vontade. Não, 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 não. Gente, peraí. Você paga uma vez, vai comer lagosta, camano, vai comer todo, pode comer os 30 pratos se aguentar e ainda repetir? Uhum. Vai ser um grande sucesso, é uma inovação. O que nós queremos deixar registrado é que a partir do dia 17, o pessoal todo da Baixada de São Paulo vai ter um evento. É um evento. Todo sábado vai ser um evento. Ir no Manduba, almoçar de frente para o mar, esse buffet maravilhoso, com muita champanhe. Olha que bacana, gente. Meio dia até as 17 horas. Só no sábado? Só no sábado. Vai lotar, hein, gente? Acho que vai ter que estender isso para mais dias depois, mas olha, a gente volta. Eu queria deixar para vocês aqui um parabéns pela ideia, pela iniciativa. A gente vê que o Taiti é isso, né? Parece que é uma grande família, o pessoal se conhece, eu vejo vocês lá cumprimentando o pessoal das mesas, indo, o pessoal... Quer dizer, existe um convívio, uma coisa muito gostosa também, né? Além da deliciosa comida, do bom vinho, existe essa coisa da amizade, né? O Taiti tem um slogan que o Taiti é a sua verdadeira casa na praia. Então você traduziu bem. Realmente é essa coisa de família, de muitos amigos e essa coisa do despojamento, de estar aqui no pé na areia. Se sentirem em casa mesmo. Vamos estar com o Taiti em breve no nosso espaço gourmet. Isso mesmo, é o espaço gourmet do Decor News em breve para você com exclusividade. Um grande abraço a vocês, parabéns pela iniciativa. Obrigada. E olha, eu vou ver se eu vou começar a colecionar os pratos também. Vai levar a sua coleção. Já vai sair com a coleção. Um grande sucesso. Obrigada. Obrigada. E aí, eu vou ver se eu vou começar a coleção. E no próximo programa, acompanhe o nosso quadro, Sr. Síndico. Oferecimento, Engicom e Prof. Síndico. E aí, eu vou ver se eu vou começar a coleção. E aí, eu vou começar a coleção. E aí, eu vou passar a coleção. Tchau, tchau.